Segurança reforçada em Cannes para a apresentação de An Solo, uma história de Star Wars, a grande produção de Hollywood, a marcar presença no Festival de Cinema. O filme de Ron Howard acompanha a juventude da mítica personagem da Guerra das Estrelas. O filme foi apresentado a semana passada nos Estados Unidos, mas foi estreado oficialmente em Cannes. Com estreia marcada para dia 24 de maio em Portugal, An Solo, uma história de Star Wars, conta no elenco com nomes como Woody Harrelson, Emilia Clarke e Donald Glover. Alden Ehrenreich, o novo An Solo, tem sido o grande destaque do filme e dos aplausos da crítica.